Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Nós vamos mais uma aula de matemática. Meu nome é professor Bartô, professor de matemática e hoje nós vamos trabalhar, terceira série do ensino médio, alguns conhecimentos sobre retas paralelas, de planos paralelos, retas paralelas a um plano e retas reversas e algumas propriedades do paralelismo. Então, venham comigo. Na aula anterior, nós tratamos sobre a contextualização histórica das noções primitivas da geometria. E agora nós vamos tratar sobre alguns postulados e estudos sobre reta e plano. Então, venham comigo. O conceito primitivo ou entes primitivos da geometria são estabelecidos sem definição, apenas adotado como verdade, a partir do conhecimento intuitivo decorrente da experiência e da observação. Então, aí na figura ao lado, vocês veem a figura de um ponto P, de uma reta R e um plano α. E nós temos as notações para representar isso matematicamente. Então, observe que o ponto P é dado pelas letras maiúsculas, A, B, C e entre outras. No postulado da existência, como nós vimos na aula anterior, das noções primitivas, nós vamos ver algumas propriedades e alguns postulados que remetem, a essas noções primitivas. A primeira dela é, existe infinitos pontos. E aí vocês perceberam na leitura anterior que não precisa de provar. Nós temos ela como verdade. O segundo postulado diz o seguinte, existem infinitas retas e uma cada reta é fora dela. E dentro dela, existe infinitos pontos. Então, veja na figura anterior aí, ao lado, que nós temos uma reta R e dentro dela e fora dela, existem vários pontos. A terceira postulado diz o seguinte, existem infinitos planos e cada plano e fora dele existe infinitos pontos. Então, observe também na figura que dentro desse plano alfa, nós temos alguns pontos, B, C, D e E. E fora dela, nós temos o ponto A, F e G. Nós temos também ainda um postulado chamado postulado de determinação. E aí nós temos no postulado 4, que diz o seguinte, dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, quando vocês observam a imagem ao lado, vocês têm uma reta R e nela está escrito o ponto A e o ponto B. E aí quando se liga uma reta nesses dois pontos, nós vamos ter uma reta R. No quinto postulado diz o seguinte, três pontos não colineares determinam um único plano. Então, vejam na imagem, nós temos um plano alfa e dentro dele nós temos os pontos A, B e C. Eles não estão alinhados, mas esses pontos pertencem a um plano. Nós temos ainda a posição relativa entre retas. E aí nós temos algumas considerações para o estudo dessas posições relativas. Então, vamos considerar duas retas R e S no espaço e elas podem nos dizer a seguinte coisa. Primeira situação, coincidente. Se todos os pontos de um são pontos de outro. Então, observe na imagem que nós temos uma reta R e coincidente a ela, nós temos uma reta S. E significa dizer que todos os pontos de R são os mesmos pontos de S. E aí nós chamamos de coincidentes. Ou seja, a reta R e S são coincidentes. Nós temos também, no caso das paralelas, se estão contidos no mesmo plano ou coplanares e não tem ponto em comum. Então, observe a situação. Então, nós temos a reta R e uma reta S. E ela é indicada por R, tracinho, tracinho, S. Isso significa dizer que a minha reta R está paralela a S se acontecer esses três casos. Se o R estiver contido no plano alfa, se o S está contido no plano alfa e se R interceptar da S é igual ao vazio. Ou seja, entre elas, entre a reta R e S, não vai existir pontos em comum. Então, nas concorrentes, se tem um único ponto comum, já é o caso contrário das retas paralelas. Então, observe a imagem. Nós temos uma reta R e uma reta S. Quando é que ela vai acontecer, a concorrente? Quando nós temos, na intersecção, um ponto P, que intersecta tanto R e S. E aí nós vamos ter as concorrentes, tá? Nós ainda vamos ter as reversas, se não existe plano que as contenha simultaneamente. Então, observe a imagem. Nós temos um plano alfa qualquer, nós temos uma reta R e uma reta S. Elas são reversas quando a intersecção entre elas for vazia. Ou seja, não vai haver ponto em comum. Determinação de planos. E aí nós temos quatro maneiras para se determinar um plano, tá? A primeira delas, por três pontos não colineares. Então, observe a imagem que nós temos um plano alfa e dentro dele está contido o plano, o ponto, desculpa, o ponto A, ponto B e o ponto C. Eles não estão alinhados, não são reta, mas ainda assim determina um plano. O segundo caso é por um ponto P e uma reta R, de modo que o ponto P pertence a essa reta. Então, observem comigo na imagem que nós temos um plano alfa e dentro dele está contido uma reta R, onde temos o ponto A e o ponto B dessa reta e um ponto P fora dela. E esse ponto determina também um plano, tá? Mesmo ele fora da reta. O terceiro caso é quando por duas retas concorrentes. E aí, observem na imagem. Nós temos aí o mesmo caso das concorrentes, onde nós temos a reta R e reta S com intersecção no ponto P. E aí, quando temos essa nomenclatura, nós temos um plano. Outro caso é por duas retas paralelas. Ou seja, observem na figura. Nós temos uma reta R e uma reta S. E na reta S, nós temos um ponto P. Então, quando nós temos esse caso de retas paralelas, onde não existe ponto em comum entre elas, nós temos também um plano envolvendo elas. A posição relativa entre uma reta e um plano. Agora, o estudo é meio que diferenciado. Observe bem as imagens, tá? E a nomenclatura. Nós vamos tratar agora de reta e plano. Então, nós temos alguns casos a considerar quando existe uma reta R e um plano α. Então, elas podem aparecer da seguinte maneira. Primeiro caso. Meu R, que é uma reta R contido no plano α, se todos os pontos de R, R, desculpa, são pontos de α. Então, observe só na imagem. Dentro desse plano α, nós temos uma reta e, pelos postulados anteriores, para se ter uma reta, é necessário que haja pontos. E aí, essa reta R está contida em α, se somente se meu R interceptado pelo α, nós tivermos uma reta. No segundo caso, é R paralelo α, se R e α não têm pontos em comum. E aí, nós indicamos pelo R paralelo α. Ou seja, quando nós temos um plano e, fora desse plano, existir uma reta paralelo a esse plano. Nós temos também ainda o quarto caso, que é R concorrente com o plano α, se R e α têm um único ponto em comum. Então, nós indicamos por R versus α. E aí, observe na imagem. Nós temos um plano α, uma reta interceptando, num único ponto P. E aí, nós temos também esse caso do plano e reta. Posições relativas entre dois planos. E aí, nós também temos dois, alguns casos, né, que nós vamos apresentar a vocês. Então, observe os dois planos, que eles têm a nomenclatura de α e β. E elas podem ser coincidentes, se todos os pontos de um são planos ou pontos de outro. Então, observe na imagem. Quando nós temos dois planos e eles são coincidentes, ou seja, parecidos, semelhantes, Então, eles vão ser nessa nomenclaturazinha, α coincidente a β. Nós temos o segundo caso, que são paralelo. Se não tem ponto em comum, indicamos por o plano α paralelo ao plano β. E aí, vocês veem na imagem que nós temos um plano α abaixo, um plano β em cima, e não vai existir nem ponto e nem reta comum entre elas. As concorrente, se a intersecção entre ambos é uma reta. E aí, vamos ao caso na figura abaixo. Nós temos dois planos, α e β. E aí, nós temos uma reta que intercepta os dois planos. Então, nesse caso, elas são concorrente. Nós temos ainda algumas propriedades do paralelismo. A primeira dela é quando dois planos distintos são paralelos. Qualquer reta de uma delas é paralela ao outro. E aí, vamos à figura. Para vocês visualizarem isso, é geometricamente. A segunda propriedade diz o seguinte. Quando uma reta é paralela a um plano, ela é paralela a pelo menos uma reta desse plano. E aí, observem a imagem, que nós temos um plano qualquer e uma reta fora dela. Então, é pela propriedade anterior que nós estamos tratando nessa aula. Então, isso aí é verdade. Na terceira propriedade diz o seguinte. Quando uma reta não está contida no plano e é paralela a uma reta do plano, ela é paralela ao plano. Então, observe que nós temos um plano e uma reta contida nela. E nós temos uma reta fora dela. Então, aí nós temos a terceira propriedade validada. A quarta propriedade. Se um plano intersecta dois planos paralelos, as intersecções são duas retas paralelas. Então, observe a imagem. Nós temos três planos. Dois planos paralelos e um plano que intersecta esses dois planos. Então, nós temos aí essa quarta propriedade. E a última propriedade. Quando um plano contém duas retas concorrentes, paralela a um plano. Então, os planos considerados são paralelos. Então, observe na imagem, tá? Que nós temos um plano e duas retas concorrentes. E nós temos também mais outro plano fora dele. Então, essa é a quinta propriedade. E aí você poderia perguntar. Professor, mas existem outras propriedades? Sim, mas essas cinco são as principais que você deve ter em mente para desenvolver os conhecimentos geométricos. Gente, nós ficamos por aqui sobre os estudos de retas e planos, tá? Eu peço a vocês que aprofundem os seus conhecimentos matemáticos acerca desses conhecimentos que foram tratados hoje e das noções primitivas da aula anterior. Então, sendo assim, consulte a plataforma Eduque, né? Reveja essa aula mais uma vez. Façam as atividades que vão estar lá disponíveis a vocês. Discuta com o seu professor e aprofunde o seu conhecimento na matemática. Que essas atividades são relevantes para desenvolver outros conteúdos que vocês irão assistir nas próximas aulas. Até breve, até a próxima e um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí